Auto Shopping Global é um mundo de carros pra você, além de você vir trocar de carro aqui no final de semana, traga toda a sua família porque é um passeio à parte. E aí você vai encontrar também, ó, mais de 100 lojas, mais de 3 mil ofertas, você vai encontrar aqui a primeira parcela pra 45 dias. E detalhe, a maior pista de test drive, praça de alimentação, estacionamento, despachante, corretoras de serviços e cat indoor pra você. Sim, foi dada a largada aqui no Auto Shopping Global, muitas ofertas pra você com ponto 1.4 atrativo e completo, airbag ABS 2016, 37.900. Bom, hein? Olha um carro chegando pra você que é um March 1.6, top de linha 2016, 38.500. Tá bom o preço, né? Agora, o carro que todo mundo adora, a rua diz isso, viu gente? É um Corolla GLI. Olha só, 1.8, ele é automático, completo, coro 2015, 67.990. E tem mais, tem pra você o Civic EXR, coro, teto solar 2014, 67.900. Eu adoro esse carro. Agora, pro dia a dia, você que procura um carro mais compacto, com porta-mala bacana, tem o Kacedão.5 SE completo, baixo KM 2018, 46.900. Sim, esse é o Global, tem que aproveitar, curtir nas redes sociais, baixar o app autoshoppingglobal.com.br. Vem aqui na Avenida dos Estados, número 8000 em Santo André, 49779.000, Auto Shopping Global, mundo de carros pra você.